O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. E leremos os versos de 18 até o verso 21, Efésios 5, 18 a 21. Se você está com a versão atualizada, como a minha, versão Mara, você pode ler em unísono comigo, por gentileza. Efésios 5, 18 a 21, vamos todos juntos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo, que foi certamente o grande desbravador do cristianismo, ele, depois de percorrer as províncias da Galáxia, da Macedônia e da Acaia, plantando igrejas, ele dedica a maior parte do seu tempo numa região, numa igreja, na terceira viagem missionária, na cidade de Éfeso. Ele ficou ali três anos. Ele entendeu que aquela era uma cidade muito estratégica. E era uma cidade com mais de trezentos mil habitantes. Era a capital de uma província importante da Ásia. A província da Ásia é menor. Ela tinha mais de trezentos mil habitantes. Era uma cidade que hospedava uma das sete maravilhas do mundo antigo. O templo da Diana dos Efésios. Um palácio de mármore, quatro vezes maior do que o Partenon de Atenas. Era uma cidade muito idólatra. Até porque as miniaturas do templo eram o principal produto que se vendia para os turistas que chegavam e saíam da cidade. Era uma cidade fortemente marcada pelo ocultismo. E Paulo chega ali, três anos, e experimenta o que nós chamaríamos hoje de um grande avivamento. Porque não apenas a cidade de trezentos mil habitantes é impactada, transformada, a ponto da idolatria recuar. Dos ocultistas serem convertidos e queimar os seus livros de magia em praça pública. Mas Atos 19 nos informa que a palavra de Deus prevaleceu em Éfeso. E Paulo aproveita também esse tempo, não apenas para plantar igrejas em Éfeso, mas em toda a província. E nós temos registro de igrejas nas outras cidades, como Esmirna, como Pérgamo, que era a segunda maior cidade da província. Como Teatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Colossos. Bem como Hierápolis. Agora Paulo, ao ver uma transformação tão profunda na cidade, aquela igreja vai se transformar na igreja mais estratégica do Novo Testamento. Superando, inclusive, Jerusalém e Antioquia da Síria. Porque quando Paulo sai da cidade, ele deixa naquela cidade, mais tarde, Timóteo, como pastor da igreja. Mais tarde, o apóstolo João vai ser o pastor da igreja. E quando ele escreve o Apocalipse, ele morava em Éfeso. E diz a história que a própria Maria, mãe de Jesus, confiada a João, quando Jesus estava sendo crucificado, morou em Éfeso com João. O certo é, queridos irmãos, que Paulo então deixa essa cidade, vai a Jerusalém, levar uma oferta para os pobres da Judéia. Ele é preso em Jerusalém, ele fica dois anos em Cesareia, sendo acusado pelos judeus. Opta por ser julgado em Roma, em virtude do governador Festo estar sendo cooptado, corrompido pelo sinédrio judaico. E ele chega em Roma, depois de um naufrágio, algemado, e fica dois anos preso. Uma casa alugada, sob a égide do imperador Nero. Sob a proteção da guarda pretoriana, que era a guarda de elite do imperador. E é dessa prisão, que Paulo escreve esta carta. A carta aos Efésios. Esta carta é chamada de a carta eclesiológica do Novo Testamento. É a carta onde Paulo trabalha com mais clareza e profundidade a doutrina da igreja. E você não pode pensar em igreja sem a ação do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo. E eu queria que antes de entrarmos na exposição propriamente do texto lido, nós observássemos que Paulo já começa a tratar do assunto, do Espírito Santo, no capítulo 1. Olhe aí comigo, por favor, nos versículos 13 e 14. Ele diz assim, Em quem também vós, depois que ouvisses a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que dá garantia a você, de que você é salvo. A ideia do selo, ainda hoje, é uma ideia entendida por nós. Quando você fala que nós fomos selados, isso significa algumas coisas. Primeiro, selo fala de propriedade. Você é propriedade exclusiva de Deus. Tocar em você, é tocar na menina dos olhos de Deus. Deus selou você, dizendo assim, esse é meu. Ninguém toca nele. Ele é minha propriedade exclusiva. Mas em segundo lugar, a ideia de selo, tem a ver com aquilo que é genuíno. Aquilo que não foi adulterado. Aquilo que não foi corrompido. Isso significa que você pertence a Deus. A obra que foi realizada em você, não é uma obra misturada, híbrida. Corrompida. Não, você é produto de uma obra exclusiva e genuína do Espírito Santo de Deus. Foi Ele quem regenerou você. E é Ele quem assegura a você a sua salvação. Mas em terceiro lugar, a ideia de selo, traz também a ideia de inviolabilidade. Ou seja, ninguém pode romper esse lacre que Deus colocou na sua vida. Esse selo que Deus colocou na sua vida. Você é propriedade exclusiva de Deus. E ninguém pode arrancar você das mãos de Cristo. Ninguém pode separar você do amor de Deus. A sua salvação está rigorosamente assegurada e garantida. Mas confira comigo o versículo 14. Ele diz assim, o qual? O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Até o resgate da sua propriedade. Em louvor da sua glória. O que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo é que quando você foi convertido a Cristo. Quando você foi salvo, regenerado, justificado. Você recebeu o Espírito Santo. Você ainda não está glorificado. Nem eu, nem nós. Mas a ideia de penhor é a palavra, a mesma palavra usada para anel de noivado. É o Senhor Jesus dando a você uma espécie de primeira prestação. Dizendo, olha, eu estou dando essa prestação com a garantia de que eu vou completar o pagamento. O que ele está querendo dizer com isso? Você já está salvo. Embora não está glorificado ainda. Embora não está no céu ainda. Mas o Espírito Santo habita em você como garantia de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como Jesus não é homem para mentir, quando ele deu o anel de noivado para você, e você e eu, igreja, somos noiva de Cristo. Ele não vai romper esse relacionamento. Ele não vai terminar esse noivado. Nós vamos todos participar daquela grande festa das bodas do Cordeiro. Como a noiva adornada, pura e santa para o seu esposo. Estamos assegurados. E o Espírito Santo é essa garantia. Mas vá comigo ainda, para o capítulo 3. Ele está tratando da obra do Espírito Santo. E quando chega no verso 16, no começo 17 também, ele diz assim. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração. O que Paulo está dizendo, é que você que é crente, e nós somos, louvado seja Deus, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita com o poder. Nos capacita com o poder. A Deus nos capacita com o poder, mediante o seu Espírito, no nosso interior. A grande questão é, qual é a evidência que você tem, que o Espírito Santo, que está em você, capacita você? O Espírito Santo dá poder para você. Qual é a evidência que você tem esse poder do Espírito Santo? Qual é a prova que você tem o poder do Espírito Santo? Como é que isso pode ser demonstrado, de forma prática, que você tem o poder do Espírito Santo? Paulo responde, no versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. O que significa isso? Há no grego duas palavras para habitar. Uma palavra é habitar na habitação temporária. Por exemplo, você viaja para fora da sua cidade, e você se hospeda num hotel, você paga uma diária, e tem direito de entrar naquele quarto, e desfrutar daquele quarto. Mas você não vai morar ali, você vai sair dali, você não é o dono daquele hotel, você não é o dono daquele quarto, você não tem liberdade, nem direito de fazer mudanças naquele quarto. Você é apenas um hóspede, que chegou e vai embora. Essa não é a palavra que está aqui. A palavra que está aqui, é habitar como dono, como proprietário. É habitar de forma permanente. É habitar no sentido de que você é o proprietário, e pode fazer mudanças, reformas, transformações. Em outras palavras, você tem todas as chaves. A ideia é que, quando você está cheio do Espírito Santo, Cristo habita em você, não como alguém que vem e vai embora. Não como um hóspede que chega e sai. Mas Jesus habita em você, como dono da sua vida. Como dono da sua casa. Jesus tem todas as chaves da sua vida. E Ele pode abrir todos os cômodos da sua vida. Ele pode entrar lá no seu interior. Mudar tudo o que está lá, precisando de reforma, de restauração, de mudança. Joga fora o que não presta. Ele é o dono. Ele tem autoridade. Ele tem competência. Ele tem o poder. Como é que você sabe que você está cheio do Espírito Santo? É quando Jesus é o Senhor da sua vida. Uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida cristocêntrica. Bom, dito isso, vamos para o texto lido. Efésios capítulo 5. Notem vocês no verso 18, que Paulo diz agora, E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E Paulo está fazendo aqui uma espécie de contraste. Ele está fazendo aqui uma comparação também. A comparação é rasa, o contraste é profundo. Qual que é a comparação rasa? É que tanto uma pessoa bêbada, quanto uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está sob influência, ou de algo, ou de alguém. Uma pessoa embriagada, ela está dominada pelo álcool. Ela não tem lucidez, ela não tem equilíbrio, ela não tem bom senso. Ela perde a sua capacidade de controle. Ela está sob o efeito do álcool. Ela está bêbada. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está sob o controle, sob o domínio, sob a direção do Espírito Santo. Quem está no governo da sua vida, das suas palavras, das suas ações, das suas reações, das suas decisões, é o Espírito Santo. Essa é a comparação superficial. Onde está o contraste profundo? É que uma pessoa bêbada, o resultado da embriaguez é o quê? Dissolução. Vergonha. Opróbrio. Derrota. Fracasso. Uma pessoa bêbada, fala o que não deve falar. Faz o que não deve fazer. Toma decisões erradas. Precipitadas. Que vai trazer vergonha depois para ele, para a família dele. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, o resultado está aí descrito nos versos 19 a 21. Você olha comigo. Versículo 19, você vai falar entre vós com salvo. Grife a expressão entre vós. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem relacionamentos saudáveis. Pode ter certeza disso. Uma pessoa encrenqueira, onde chega tem confusão. Onde chega ela apronta uma briga com todo mundo. Onde chega o ambiente se transtorna. Ela não está cheia do Espírito Santo. Olha em segundo lugar. Senhor, as pessoas estão cheias do Espírito Santo. No versículo 19 ainda diz. E louvando de coração ao Senhor. Grife a expressão ao Senhor. Agora não é mais horizontal. Agora é vertical. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem prazer em adorar a Deus. Ela tem prazer no louvor. Preste atenção nisso. Uma pessoa que não gosta de louvar a Deus. Não está cheia do Espírito Santo não. Porque quando o Espírito Santo está habitando em você plenamente. Você tem prazer em adorar. Terceiro. Terceira prova que você tem o Espírito Santo. Está cheio do Espírito Santo. Olha o versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem um coração agradecido. Uma pessoa que murmura. Que só olha pra vida com óculos escuros. Que reclama de tudo. Reclama da vida. Reclama do trabalho. Reclama da família. Reclama do cônjuge. Reclama dos filhos. Reclama da casa. Reclama da igreja. Reclama do Brasil. Reclama do mundo. E só olha o negativo. Não está cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela tem gratidão no coração. Quarta evidência. Olha o versículo 21. Está escrito o seguinte. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele tem um espírito submisso. Se você vê uma pessoa arrogante. Pense que o mundo gira ao redor dele. Todo mundo tem que servir a ele. Ele é um centro do universo. Ele não está cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela tem o espírito diaconal. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela gosta de servir. Ela está pronta a servir. Ela se dispõe a servir. Ela tem a disposição de ter a bacia e a toalha. como emblemas da sua humildade. Agora, anotem comigo. Vamos nos deter um pouquinho agora. Sobre esta ordem de Deus. Está escrito assim. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. Então, nós temos duas ordens no texto. Uma negativa. Não vos embriagueis com o vinho. E uma positiva. Mas enchei-vos do Espírito. Em outras palavras. Se embriagar-se é um pecado. E é. Não ser cheio do Espírito Santo. Também é um pecado. Nós, às vezes, lemos o texto só pela metade. Todos nós concluímos, e com razão, que uma pessoa embriagada, bêbada, Ela está pecando. Contra Deus. Contra si mesmo. Contra a sua família. Mas nós, muitas vezes, não nos apercebemos. Que não sermos cheios do Espírito Santo. Também é um pecado. Certa feita, alguém abordou o doutor Billy Graham. Um diácono da igreja. Pastor Billy Graham. Nós estamos enfrentando um problema na nossa igreja. Falei mesmo. Que problema? É que tem um diácono da igreja que está se embriagando. Está precisando ser disciplinado. E o pastor Billy Graham disse. É verdade. Mas deixa eu fazer outra pergunta. E os demais membros da igreja estão cheios do Espírito Santo? Porque, às vezes, nós só notamos um lado. O negativo. E não olhando a ordem positiva. Agora, vejam vocês. Que esta ordem. Então, vamos pegar o verbo. Enchei-vos do Espírito. E algumas coisas merecem destaque. A primeira coisa que está escrita aqui. É que é um verbo no imperativo. Ele não está pedindo. Ele não está recomendando. Ele está dando uma ordem. E ordem é dada para se cumprir. Sobretudo, porque quem está dando a ordem, está dando a ordem legítima, verdadeira, cabível. E ele tem competência para dar a ordem. Então, prestem bem atenção. Não ser cheio do Espírito Santo é um pecado. É um pecado de desobediência. Há uma ordem expressa de Deus. Eu não tenho o direito de ser uma pessoa sem plenitude do Espírito Santo. Agora, pensem comigo, se esse não é um pecado que a igreja está cometendo. E quando eu penso em igreja, eu não estou pensando na coletividade. Cada um de nós. E eu lhe faço essa pergunta nesta manhã. E eu não quero que você me responda levantando a sua mão. Mas, pergunte ao seu coração. Você está cheio do Espírito Santo? Segundo lugar. Vejam vocês que esse verbo não está apenas no imperativo, mas ele está no plural. Enchei-vos. A plenitude do Espírito Santo, irmãos, não é um benefício, um privilégio ou uma ordem dada apenas para um grupo da igreja. Para a liderança da igreja. Para os mais maduros na fé. Para os mais experientes. Essa ordem é dada a todos os crentes. A todos os salvos. Não importa se você nasceu de novo hoje. Ou se você tem 50 anos de vida cristã. A ordem é para você. A ordem é para mim. A ordem é para nós. É para todos. Para as crianças. Para os adolescentes. Para os jovens. Para os homens. Para as mulheres. Para os presbíteros. Para os diáconos. Para os pastores. Para os missionários. Para todos os crentes. Terceiro. Terceiro. Vejam vocês. Que este verbo está na língua grega. No que nós chamamos de presente contínuo. Deixa eu ilustrar. Vocês se lembram do casamento encarnado a Galileia? Que Jesus fez o seu primeiro sinal. Seu primeiro milagre. O que Jesus disse para os serventes? Tinham seis talhas. Com águas de purificação. Que era uma festa. As pessoas tinham que se lavar. As purificações. Para participar da festa. É o nosso álcool gel hoje. E Jesus chega para os serventes. Cada talha pegava em torno de cem litros. E Jesus diz assim para os serventes. Enchei d'água as talhas. Aí aqui está escrito. Enchei-vos do Espírito. Existe alguma diferença entre esses dois verbos? Encher lá as talhas. E aqui enchei-vos do Espírito. Na língua grega tem. No português não. Lá para as talhas. A ordem era dada para se cumprir. Uma única vez. Sem repeti-la. Enchei d'água as talhas. Enche agora. E nunca mais encha de novo. Só esse momento. É só para essa hora. Não vai repetir mais. Aqui. Em Efésios 5,18. O verbo está no presente contínuo. Enchei-vos do Espírito. Você enchei hoje. Você vai ter que ser cheio amanhã. Você vai ter que ser cheio a semana que vem. Você vai ter que ser cheio o mês que vem. O ano que vem. Ou seja. A plenitude do Espírito Santo de ontem. Não serve mais para hoje. Todo dia você precisa ser cheio do Espírito Santo. E vocês todos que estão aqui. Se lembrem. Se lembram. De que houve um momento na sua vida. Em que você já foi mais cheio do Espírito Santo. Que está sendo hoje. E a ordem permanece. Enchei-vos. 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 Hoje você e eu precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nesta manhã nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas tem uma outra coisa. Esse verbo está. No que nós chamamos também. De voz passiva. O que significa isso? Significa que você e eu. Não somos o agente dessa plenitude. Você e eu somos o receptáculo. Dessa plenitude. Eu não produzo essa plenitude. Eu recebo essa plenitude. Agora vamos pensar comigo. Para que alguém seja cheio. De algo. Ou de alguém. O que que ela precisa? Se esvaziar, não? Você não pode encher o que já está cheio. Na lei da física o que que diz? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Por que tantas vezes nós não conseguimos ser cheios do Espírito Santo? Porque existe outra coisa ocupando. Às vezes a vaidade, a soberba, a ganância, a avareza, a impureza. O que que está enchendo o seu coração? Precisa ser esvaziado. Às vezes existem obstáculos nos dutos do nosso coração. Impedindo que esta torrente do Espírito Santo nos encha. Mas deixa eu ilustrar biblicamente. Vocês se lembram daquela viúva cujo marido morreu? Ele era discípulo de Eliseu, na escola de profetas. E a mulher vai a Eliseu e diz, olha, nós temos dívidas e nós não temos nada. Os credores estão na nossa porta. E Eliseu perguntou para ela, o que que você tem em casa? Ela respondeu, eu tenho uma botija de azeite. E ele diz, não vai na vizinhança. Peça vasilhas emprestadas. Muitas vasilhas. Entre para o quarto, fecha a porta. E diz a Bíblia que ela ia colocando as vasilhas na botija. E enquanto tinha vasilhas vazias, o azeite estava jorrando, e jorrando, e jorrando, e jorrando, e jorrando. Quando acabaram as vasilhas vazias, o azeite parou de jorrar. Enquanto você tiver o coração disponível para Deus, há Espírito Santo para ser derramado na sua vida, derramado na sua vida, derramado na sua vida, e encher você, e encher você, e encher você, e encher você. E haverá mais espaço para encher você, e mais espaço para encher você. Deus tem mais para você, Deus tem mais para mim, Deus tem mais para nós. A grande pergunta então, nesta manhã é, você está cheio do Espírito Santo? A ordem de Deus para você, para mim, para nós é, não vos embriagueis com o vinho, o qual a solução? Mas encher-vos do Espírito. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.